Música Em Porto Alegre tem um novo centro cultural, o Instituto Ling abriu as portas no bairro Três Figueiras, confira. Música Após 19 anos auxiliando no desenvolvimento de novos talentos na educação, o Instituto Ling inaugura seu novo centro cultural. Entre os objetivos está basicamente desenvolver a cultura e a arte no Brasil, principalmente arte contemporânea brasileira. O centro conta com café, auditórios, sala de aula e galeria. E as atividades culturais abrangem áreas como literatura, cinema, artes visuais e música. Nós temos atividades na área de música, basicamente música instrumental, música erudita. Na parte de educação nós vamos trabalhar com cursos, cursos de curta duração, de 1 a 8 encontros. Basicamente na área de humanidades. Esses cursos são para leigos, então pessoas que têm vontade de estudar determinados assuntos, mas não tiveram oportunidade de fazer uma formação, uma sua educação formal. Por exemplo, os cursos de história da arte são os cursos mais procurados. A programação cultural já começa amanhã com o show de Léo Gandelman e Eduardo Farias às 9 da noite. Sobre a colina Léo Gandelman e Eduardo Farias às 9 da noite. Léo Gandelman e Eduardo Farias às 9 da noite. Estão, estão escudos nas lutas gerais, neste campo o canto se eleva a prece, liberta a magia. Nas horas mortas o zumbi sorri de sua alforria, canta negro, canta negro, negro, canta. Léo Gandelman e Eduardo Farias às 9 da noite. Léo Gandelman e Eduardo Farias às 9 da noite. Léo Gandelman e Eduardo Farias às 9 da noite. Léo Gandelman e Eduardo Farias às 9 da noite. Léo Gandelman e Eduardo Farias às 9 da noite. Léo Gandelman e Eduardo Farias às 9 da noite. E a nossa atração musical de hoje é a cantora Gessilina Etcheverri. Ela apresenta o show Reviva Meus Momentos no Enarte. Tudo bem, Gessilina? Tudo bom, querida? Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Vamos começar apresentando os músicos. No violão base, Andrius Cruz, ou Andrius Indonvindo, que é o nome da banda dele. No violão solo, João Aquino. Gessilina, esse show que você faz hoje, a partir das 9 horas da noite no Bar Estância de São Pedro, ele fala então de reviver esses momentos do Enarte. O Enarte faz parte da sua trajetória musical, né? Sim, na verdade eu comecei a cantar em Bagé com uns 14, 15 anos mais ou menos, ainda era menina. Quando eu vim para Porto Alegre, eu fiquei 12 anos afastada dos palcos, porque vim fazer faculdade, trabalhar e não dava tempo. Quando eu voltei para começar a cantar de novo, depois de 12 anos, eu já voltei participando do CTG e por consequência do Enarte. Então foram 4 anos, desde 2010. 2010, 11, 12, 13. Participando e concorrendo, enfim, e tendo algumas premiações. E aí esse ano, eu resolvi fazer um show de despedida, porque o ano passado eu fiquei em primeiro lugar, no intérprete e solista vocal feminino. Então esse ano eu disse, bom, para me despedir, como eu não vou mais participar do Enarte, eu resolvi fazer esse show para lembrar dos momentos bons e ruins que a gente teve lá. Que bacana. E o repertório então são essas canções que você apresentou. As canções dos 4 anos. A gente colocou algumas coisinhas a mais, porque tem algumas músicas que eu não cantei no Enarte, mas que eu cheguei a ensaiar e eu sei que o pessoal gosta, então elas vão entrar também no repertório. Que bacana. E dentro desse repertório, que ritmos então estão presentes nessas canções? Tem variados. A gente tem esses ritmos que a gente vai tocar aqui hoje, que são maçambiques, é um ritmo mais litorâneo, que algumas pessoas até comentam que, ah, isso não é ritmo gaúcho e tal. Porque o que a gente está acostumado a ouvir de música nativista é milonga, chamamê, alguma coisa de chamarra, uma vaneira. Então as pessoas não têm o costume de ouvir o maçambique. O pessoal mais do litoral, que é o pessoal que faz esse tipo de música, que está mais acostumado com maçambique, quicumbi. E eu, apesar de ser fronteiriça, me apaixonei pelo som do litoral. Então a metade do repertório, vamos dizer assim, são maçambiques e quicumbis, e a outra metade, sim, nós temos milongas, temos chamamê, temos vaneira também. Vai ter de tudo um pouquinho hoje. Como é que acontece esse diálogo seu com os compositores para apresentar uma música em um festival? Como é que é essa escolha? Olha, a entrada nos festivais, assim, não é muito fácil, né? Mas a gente acaba com esse momento de cantar e se apresentar na arte, e eu fazia parte de uma escola de música também, então a gente acaba conhecendo algumas pessoas do meio. Por exemplo, o Andros é compositor também, então a gente acaba conhecendo, vai cantar junto, vai tocar junto, ou vai assistir um show deles e acaba fazendo contato. E é muito tranquilo, porque as pessoas, eles não têm essa questão de não te dar música. Então, é tipo, olha, eu vou cantar tua música na arte, eu vou cantar tua música no festival, enfim, às vezes festival de intérprete, não só festival de música mesmo, né? E eles são muito tranquilos, é bem bom esse contato. Giscilena, são músicas, claro, contemporâneas, feitas recentemente, e você está preparando assim, já de que maneira a sua carreira? Olha, na verdade eu canto, além de música nativista, eu canto samba. Então, a princípio, esse vai ser, não digo o último show de música nativista, mas eu vou direcionar mais para a linha do samba e para a linha dos maçambiques, que eu costumo dizer que é tudo meio perto, assim, porque é uma batida mais, uma levada mais forte, e hoje a gente não trouxe a percussão, mas nessas músicas também a gente usa bastante percussão, então tem bastante tambor. E a ideia agora, sim, é fazer um CD daqui para frente, né? Para poder apresentar mais o trabalho. Mas, enquanto isso, são participações em festivais e tocar num boteco também, que é para o pessoal chegar mais perto, para ter mais contato. Falando nisso, então, hoje tem show com a Giscilena Etiveri a partir das 9 horas da noite do bar Estância de São Pedro, na rua João Alfredo 387. Para encerrar? Vamos com prece e manjar. Obrigado pela tua participação, pela participação de vocês aqui. Há tempos não vejo ela, Rainha do meu coração. Meu barco foi alça-velas nas asas da minha ilusão. Vou pedir nas águas do mar uma prece por meu amor. Pedi pra saudade parar de judiar esse pescador. Deixa a água correr, minha mãe, faz a vontade do mar Me leva pra ele, mãezinha, mata-me a sede de amar. Deixa a água correr, minha mãe, faz a vontade do mar Me leva pra ele, mãezinha, mata-me a sede de amar. Oh, doi a e-mãezinha, o doi a e-mãezinha, o doi a e-mãezinha, e-mãezinha. Oh, doi a e-mãezinha, o doi a e-mãezinha, e-mãezinha. Meus olhos andam chorando O sal que o mar emprestou E a água vai inundando O rosto de quem já amou Por isso, senhora das águas Atenda a quem te apela Afogue as minhas mágoas No bar dos bestela Deixa a água correr, minha mãe Faz a vontade do mar Me leva pra ele, mãezinha Mata minha sede de amar Deixa a água correr, minha mãe Faz a vontade do mar Me leva pra ele, mãezinha Bata minha sede de amar O doia e manja O doia e manja E manja O doia e manja O doia e manja E manja O doia e manja O doia e manja E manja O doia e manja O doia e manja O doia e manja O doia e manja